Não tem que ficar, não tem que ficar Eu não quero me sentir fazer um mochim Demarece, quer ver de bera Tem chocolate,ensa de coco,amata de misto E eu não quero andar com água É o meu arredovo, é uma passeja Agora uma vinheta é mim, só cachorro Eu gosto mais de tomar Não, não não Eu gosto mais de tomar com uma coisa Com guiasada de carne Com amizador, amizador Você me ama? Não, não, não Ai, eu tenho que comer É o melhor para poder crescer É o melhor para poder crescer Acabou! Vai! 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 Comer, comer! É o melhor para poder crescer Comer, comer! É o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer.